Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Saudações caros ouvintes, vocês que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de saúde, bem-estar, bem-estar físico, emocional, espiritual. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você? Como é que você está? Tudo bem. Estamos aqui caminhando. A gente está driblando aqui, como pode, os percalços do recolhimento. Para quem está nos ouvindo, eu e Ana Rosa, a gente não está gravando na rádio e a gente tem praticamente só saído de casa para questões de trabalho e emergências. Então, o nosso programa tem tido muitas reprises em função ainda dessa nossa dificuldade. Mas a gente vai vencendo, né, Ana Rosa? Não, a gente vai vencendo e a gente também está aprendendo com isso, né, Roberto? A fazer de outras formas. Acho que todo mundo está aprendendo a fazer o que já fazia de outra forma, né? Exato. Ana Rosa, eu vou te pegar de surpresa. Posso? Ah, meu Deus, pode, né? A gente hoje vai falar de auto-perdão. Mas antes, eu trouxe aqui uma pergunta de um convinte que ele nos trouxe a seguinte pergunta. O que é efeito placebo? Parece que você falou a palavra placebo em algum momento, em algum dos programas e ele enviou uma mensagem aqui para a fase. Então, a gente pode começar o programa falando disso? Claro, claro que sim. A gente, acho que a gente conversou um pouco falando sobre medicamentos, alguma coisa assim. Placebo, quando a gente está pesquisando efeitos de remédios, né, ao longo da história, pesquisando assim, ah, está se criando uma medicação. E aí vai se ver se essa medicação faz efeito ou não. Como é que os laboratórios fazem? Eles, uma última etapa, depois que já estudou em células, já estudou em animal, já estudou no laboratório mesmo, quando vai para estudar com seres humanos, é, você faz assim, você faz os essentes remédios de verdade, comprimidos com a medicação que você está testando. E você faz os comprimidos só de açúcar, não tem remédio nenhum. E aí as pessoas que são voluntárias para participar, né, do tratamento, dessa, é, da pesquisa de uma medicação, metade delas toma remédio e metade toma dessa balinha de açúcar. E aí você vai ver se o que faz efeito, né, quem melhora mais, quem tomou o remédio ou quem tomou a balinha de açúcar. E aí você vai ver que se o remédio realmente faz efeito ou não. Mas ao longo do tempo, essas pesquisas descobriram o seguinte, que mesmo quem toma só a balinha de açúcar pode ter uma melhora. Pode ter uma melhora também. Não todos, é um número pequeno, né, e esse efeito que a gente chama, é o efeito placebo. Quando a pessoa, ela não está tomando remédio, mas ela está tomando alguma coisa, e aí só aquele fato de ela estar tomando alguma coisa faz com que ela tenha uma melhora de saúde, com que ela se sinta melhor, né. Então, o placebo é isso, é um falso remédio, mas que, de alguma forma, pode ter um efeito de bem-estar para a pessoa. E se um remédio é para ser aprovado, né, dessas pesquisas, o remédio de verdade tem que ter um efeito maior do que o efeito placebo, né. Senão, não adianta. Se só o remédio de mentira causa um impacto, que as pessoas se sintam melhor. Espero que... Então, próximo do remédio de verdade, nós esperamos. Espero que o nosso ouvinte tenha se esclarecido. E eu sempre fico muito fascinado, eu acho muito bonito esse avanço da medicina, e toda essa experiência, e acho que é importante também o público saber. Quando um remédio, ele chega na farmácia, ele entra aprovado para venda, ele passou por uma série de pesquisas muito grandes, muito rigorosas, uma série de estudos, foram feitos muitos e muitos testes, né. Então, assim, muita gente tem desconfiança dos remédios, mas a gente pode dizer que realmente é algo que o método científico avançou bastante, né, Ana Rosa. É, a gente tem, assim, sempre que tem uma tranquilidade, porque a gente tem uma ideia de que só o que é comprado na farmácia é que pode ajudar a nossa saúde, e também não é assim. Aqueles remédios que estão na farmácia, hoje em dia, o nível de teste é muito alto, para você saber exatamente qual remédio você vai tomar, que riscos de estar correndo, qual é a chance de ele te ajudar realmente a você melhorar. Mas a gente, hoje, tem um marketing também muito grande de laboratório, né, então acho que acontece até o contrário, Roberto. Essas pessoas, na verdade, confiam mais num remédio de farmácia do que, às vezes, num remédio de, digamos assim, que também pode te ajudar, né. Vamos dar um exemplo simples, né. Um fitoterápico, fitoterápicos são remédios à base de plantas. Então, há uma camomila. Camomila é um calmante natural, né. E a gente pode tomar infusão de camomila, tintura de camomila, né, mandar manipular e fazer tintura para tomar as gotinhas do remédio da camomila. A gente pode fazer chá, né, fazer chá e tomar regularmente. E isso também tem impacto sobre a saúde da pessoa. Mas, de repente, a pessoa vai e acha que só se comprar, né, um remédio na farmácia. Então, hoje em dia, a gente tem que ter, procurar profissionais que estudem, né, que estudem a, digamos assim, a farmacologia dos laboratórios, a farmacologia sintética, que são esses remédios que a gente compra na farmácia, a maioria deles, e que estudem também os fitoterápicos, que estudem também as outras alternativas de tratamento ou tratamentos complementares, acupuntura, fisioterapia, né, movimento do corpo, que pode nos ajudar, nos ajudar a dar conta das dores, nos ajudar a dar conta de problemas de saúde, são dores físicas mesmo, né, problemas de saúde. Muita coisa, né, muito avanço, né, a gente hoje tem que ter uma, quem é profissional de saúde, hoje tem que se manter muito atualizado, não precisa saber tudo, mas até para saber indicar, né. Olha, então assim, eu fico imaginando a quantidade de possibilidades que a gente tem que trabalhar aqui nesse programa, né, de atender, de falar, de, é muito, muito, a gente fica feliz, né, de, a diversidade de assuntos é muito, muito grande, né, e a gente ia começar a falar de auto-perdão, eu não sei aqui como é que é, porque eu gosto sempre de fazer uma conexão dos assuntos, mas eu acho que hoje a gente vai dar uma, uma respirada e vai entrar no nosso tema, né. Olha, mas na verdade tem conexão, né, tem conexão, a gente vai falar de auto-perdão, mas, por exemplo, perdão é algo que tem impacto sobre a saúde do coração, sobre a saúde cardiovascular. As pesquisas mostram que as pessoas que perdoam, elas têm menos risco de doença cardiovascular, que é infarto, né, AVC, pressão alta. Então, é, a gente, hoje, o perdão, os cardiologistas, né, a gente tem grupos de pesquisa dentro da cardiologia, é, se quem se interessar, né, os ouvintes, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, vocês podem entrar aí na internet, eles têm um grupo só de estudos, é, da parte cardiovascular e do impacto da espiritualidade. Então, você pode procurar aí no, na internet, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, você vai ver estudos sobre o perdão, estudos sobre gratidão, todos esses sentimentos, na verdade, eles têm um impacto sobre a saúde do coração e a saúde como um todo, também a oncologia, né, a parte de câncer, mostra que você, é, ter bons sentimentos, né, sentimentos e emoções positivas melhoram a sua saúde, é tanta coisa que hoje, é, a ciência vem comprovando, a ciência ainda não consegue assumir e dizer assim, ah, seja bom, né, seja bom por ser bom, não, ainda tem essa coisa, olha, seja bom que o seu coração vai melhorar, que você vai ter menos câncer, que você vai ter, mas, já é um avanço gigantesco a gente ouvir isso, de que a gente vai viver mais, de viver melhor, se a gente, por exemplo, souber perdoar, né, Roberto, aí começa pela gente, né, olha como tem ponte, olha como tem ponte. É, vamos pegar esse gancho, você falou assim, então, pesquisas do coração a respeito do perdão, então, a gente pode concluir também que guardar mágoa, que guardar rancor, isso, consequentemente, faz mal, né, também é uma outra conclusão que a gente pode chegar. Isso, faz mal para a saúde. As pesquisas, a gente fala, comparam muito, assim, as pessoas que têm capacidade de perdoar. As pessoas que têm capacidade de perdoar, elas têm menos risco de doença cardiovascular, tem menos, tem um impacto positivo você saber perdoar. Não quer dizer que todo mundo que tem uma mágoa, que tem um ciúme, necessariamente vai ter um infarto, não é isso. Mas se a pessoa perdoar, a chance dela não ter é maior. E isso, a gente vê, assim, as pessoas começam a pensar que o perdão, a capacidade de perdoar, é algo que a gente nasce bom ou tem ou não tem, né, vem de nascença. E a gente vai percebendo que o, a gente sabe, pelo próprio doutor espírita, que a gente vai desenvolvendo as nossas virtudes, né, e que muitas vezes isso vai desde também da educação, parte da educação infantil, das questões culturais, né. Então, assim, muitas pessoas, muitas culturas trabalham com isso, né, da vingança, e já quem tem uma religiosidade que trabalha o perdão, já vai ter mais facilidade para aprender. Ana Rosa, você tem visto também trabalhos de, a partir dessa conclusão que ensina uma pessoa a desenvolver a capacidade de perdoar, de talvez não guardar mágoa, existe algum avanço nesse sentido? Existe, sim. Existem várias técnicas hoje que a gente chama principalmente, assim, de meditação mais difunda, né, que é uma meditação sem conexão até com a religião, a gente aqui agora está falando, nem está falando a doutrina espírita especificamente, a gente está falando aqui de trabalhos científicos, né, onde você trabalha esquecer o passado, né, não é nem esquecer, é não ficar preso ao passado, você viver o presente, e trabalha também a questão da compaixão, né, você aprender a ter compaixão, então, essa escuta, né, você ouvir o outro sem julgamento, você poder olhar os fatos, as situações que acontecem sem julgamento, e você não ser deixado levar pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, é você olhar as emoções, olhar os pensamentos, e saber que eles saem de você, mas eles não são você, né, então, é muito, muito, é muito diferente às vezes a gente dizer isso, pode ser que esteja ouvindo e diz assim, como assim, minhas emoções, meus pensamentos saem de mim, mas não sou eu, né, é isso que eu queria detalhar, por exemplo, é muito comum quem se sentiu ofendido, quem se sentiu magoado, quem passou por uma situação em que se sentiu ferido, ficar lembrando, remoendo, mas às vezes não é nem intenção da pessoa, né, aquilo volta na mente várias vezes, de volta, é como se aquela ofensa voltasse várias, e a pessoa se sentisse ofendida todas as vezes que lembra, né, e a gente sabe que quando a pessoa está num momento de estresse, isso também causa uma série de reações biológicas, né, no corpo humano, e a própria memória, eu também queria que você falasse um pouco disso, o próprio fato de lembrar, de estar pensando, também ocasiona reações bioquímicas, né, no corpo, não é isso, Ana Rosa? É assim, toda vez que a pessoa passa por algo em que ela, tipo assim, teve uma mágoa, teve uma tristeza, cada pessoa reage diferente ao impacto disso, algumas pessoas conseguem rapidamente esquecer, outras não, outras têm uma personalidade, uma estrutura emocional que aquilo fica profundamente. Outras pessoas também passam por situações assim, que estão muito graves, né, digamos assim, situações de violência muito graves, de traições muito graves, e também pode-se, nesses casos, principalmente onde a pessoa teve a vida dela ameaçada, onde ela sentiu que a vida dela estava em risco, se desenvolveu uma coisa chamada transtorno de estresse pós-traumático, onde mesmo que a pessoa não queira, aquelas imagens, aqueles pensamentos ficam retornando. Então, a gente também precisa aprender a selecionar um pouquinho assim, o que é o próprio indivíduo ficar remoendo um pensamento, uma lembrança, e ali aquela pessoa conseguir ter, né, se ela desejar, ter caminhos para se libertar disso, e aquelas pessoas que passaram por situações tão traumáticas que elas adoeceram, né, desenvolveram um transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno de saúde mental, é uma doença, onde a pessoa tem que buscar tratamento psicotérpico e tratamento médico. Então, são assim, é... São variações... É para a gente também ver a nossa limitação, né, Roberto? Fala. São inúmeras variações de uma... de uma problemática que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, por exemplo, em alguns casos, você falou assim, a pessoa que sofreu uma situação que mexeu, abalou tanto ela emocionalmente, talvez ela precise fazer um tratamento até inclusive com medicamentos, não é isso? Isso, isso, porque assim, é... Muito assim, a pessoa... um assalto que a pessoa foi ameaçada, que passa uma situação de violência muito grave. Aí depois a gente diz assim para ela, você tem que esquecer, você tem que perdoar. Mas, às vezes, aquilo, o impacto daquela violência foi tão grande no corpo, no cérebro da pessoa que o cérebro se desregula. E ele passa a funcionar num estado de alerta muito grande e ele passa a rememorar aquelas imagens mesmo que a pessoa não queira. Então, isso, a gente chama isso, são características de estresse pós-traumático. Então, nesse caso, a pessoa tem que ir e procurar um atendimento psicológico, psiquiátrico para poder o cérebro com a terapia, às vezes, com medicamentos e se reequilibrando. Outras pessoas vão passar pela mesma situação de violência, de tudo, e não vão desenvolver esse tipo de transtorno. mas cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem uma estrutura física, uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual que lida de diferentes formas com as situações. Agora, isso é o nível que a gente está falando de adoecimento, mas na maioria das nossas situações não é isso que acontece, na maioria das vezes a gente se sente ofendido, a gente se sente preterido, ou a gente se sente de alguma forma cria expectativas sobre o outro e aí a gente se magoa. E aí, esse nível que a gente está falando, que é o nosso dia-a-dia, nós somos muito ainda, nós criamos muitas expectativas, nós temos muitos desejos, essa que é do nosso dia-a-dia é que a gente tem uma governabilidade, a gente pode escolher mudar essa maneira de sentir, é sobre isso que a gente está conversando, a gente não está conversando sobre os casos de doença, a gente está conversando sobre os casos onde há uma mudança de perspectiva. Então, aí você falava que nesses casos, então aí a pessoa, por exemplo, a partir de um processo de meditação, de uma técnica, ela vai conseguir ter uma clareza maior para até observar os fatos, analisar os fatos, e também não ficar processando aquilo o tempo todo, não é isso? Isso. Uma pergunta que existe de um desses grandes escritores de Mindfulness da atualidade, de um texto dele, ele fala o seguinte, por que que eu deveria, por que que você deveria morrer por conta de uma emoção? Por que que você deveria morrer por conta de uma emoção? Então, ele fala sobre isso, sobre como as nossas emoções, elas podem nos possuir, entre aspas, nos tomar, e nós ficarmos completamente à mercê de uma emoção, seja essa emoção uma raiva, seja essa emoção uma tristeza, seja essa emoção uma mágoa, a gente fica, quando a gente, uma emoção é muito forte, ela às vezes se enraiza na gente, a gente vive naquela emoção, mas uma emoção é um sentimento que sai da gente, tem a ver com a nossa percepção da situação, com a nossa percepção da realidade. Então, se é algo que é de dentro da gente, é algo que a gente pode trabalhar para mudar. Tudo que é interno, nossos pensamentos, nossas emoções, nós podemos trabalhar para mudar. Então, sempre é possível acalmar, aprender a acalmar uma emoção, aprender a olhar uma situação sobre outro ponto de vista. Sempre é possível. Então, quando a gente fala assim, olhar uma situação por outro ponto de vista, normalmente, por exemplo, quem está ofendido se sente injustiçado. E aí, a doutrina dos espíritos vem nos dizer que não existe, do ponto de vista da vida espiritual, injustiça. Isso, por si só, já nos dá uma clareza maior de que talvez terem alguma coisa que nos fez passar por isso, tem algum motivo lógico e a gente pode tirar alguma lição positiva. mas isso é algo que é muito que precisa ser muito aprofundado para que o indivíduo consiga ter isso de uma maneira prática. Porque isso, quando a gente pode falar assim, uma pessoa que está com um problema grave e que está no ápice da crise, ela tem dificuldade de entender, de ouvir. Não é verdade? O livro Ação e Reação, eu recentemente estava folheando esse livro, ele tem um caso de um espírito que cometeu um assassinato e em 50 anos no plano espiritual trabalhando, ele está super empolgado porque vai reencarnar para resolver aquela situação. Então, quem olha uma pessoa cometendo um crime, não imagina que talvez daqui a 50 anos ela esteja assim, numa empolgação de poder resolver aquela, numa alegria de poder resolver e solucionar aquele erro que ela cometeu. Então, existem vários e vários exemplos. Na Rosa, a gente já vai caminhar aqui para o intervalo, mas você falou uma palavra no meio disso tudo que eu achei muito importante, que é a expectativa. Explica só um pouquinho mais para a gente dessa questão da expectativa, porque isso faz uma grande diferença. Expectativa é quando a gente cria desejos, quando a gente projeta em cima de outras pessoas ou de outras situações é aquilo que é nosso, que nós desejamos, que nós gostaríamos que acontecesse. Então, é muito comum, a gente ter expectativas sobre o outro, sobre os pais, tem expectativas sobre os filhos, os filhos têm expectativas com relação aos pais, você tem seus amigos, você espera a coisa deles, que eles agem de uma forma X ou Y, e isso é natural. agora a gente precisa ir cada vez mais entendendo que as pessoas não são obrigadas a cumprir o que a gente espera delas, elas têm a própria vida, elas têm os próprios planos, então às vezes os pais planejam o futuro dos filhos e os filhos mudam, os filhos não querem aquilo que os pais planejam para eles, por quê? Porque eles são outras pessoas, são indivíduos, e às vezes os pais ficam magoados, isso gera problemas dentro da família, isso é uma coisa muito comum da gente ver, então a gente precisa entender que o que a gente espera do outro é nosso, o que o outro vai realizar para a vida dele é que é dele, e o outro tem direito de ter suas escolhas. Às vezes tem tanta expectativa, a expectativa é de que o dia faça sol para a gente ir à praia, e o tempo não vai depender da nossa expectativa, pode amanhecer chovendo e a gente tem que seguir. A gente vai chamar aqui o intervalo, e na volta a gente continua falando desse tema para a gente continuar aprofundando sobre o perdão e chegar no alto o perdão. Continua com a gente. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade e Ana Rosa tem um recadinho para falar sobre o Clube da Fraternidade. O Roberto sempre deixa esse recadinho para mim, mas o Roberto inclusive conhece muito melhor a estrutura, o funcionamento da Rádio Rio de Janeiro e sempre, 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 sempre quando o Roberto envia o programa, quando o Roberto participa de um evento da rádio, quando a gente vai fazer o Roberto destaca como o trabalho da rádio é grande, como o trabalho da rádio é importante, como as pessoas que trabalham na rádio estão ali acreditando e dando o seu melhor. Então, você que está ouvindo esse programa, a Rádio Rio de Janeiro, ela tem uma tradição de divulgar a doutrina espírita, de levar a doutrina espírita. Então, colabore, ela chega às vezes onde a gente, onde às vezes a televisão não chega, ela às vezes chega em lugares onde as pessoas só têm o rádio mesmo e também pela internet consegue chegar com outras informações a outros públicos pelo mundo inteiro. Então, ajude a Rádio Rio de Janeiro a manter esse trabalho, faça parte do Clube da Fraternidade, aí na internet você consegue ver o link, dá uma ligadinha aqui para a rádio e vem colaborar. Exato, nesse período de recolhimento social, muitas pessoas estão tendo contato apenas com o rádio, é pela rádio que elas conseguem interagir, é o centro espírita delas, que elas não podem estar pessoalmente, elas estão utilizando o rádio. Então, a gente, mesmo que a gente possa doar pouco ou a gente possa até doar mais, vamos tentar ajudar e convidar pessoas também a fazer parte disso. Ana Rosa, nós estávamos falando do perdão, nós não chegamos nem ainda no auto-perdão, mas nós já falávamos das expectativas que nós colocamos sobre o outro, mas nós também crescemos sobre uma série de expectativas e disso vem uma grande cobrança até pessoal e de corresponder aos modelos, de corresponder àquilo que se espera da gente e muitas vezes a gente não consegue realizar e a partir disso também surgem mágoas profundas, não é isso? É, a gente, todos nós vivemos imersos numa sociedade, e a sociedade ela tem papéis para as pessoas, então se você, desde que você nasce, são depositadas sobre você uma série de expectativas, algumas são boas e outras são ruins, dependendo da história da sua família, as pessoas esperam de você coisas muito boas, que você tenha grandes realizações e outras, a sociedade às vezes não espera, não deposita nenhuma confiança, não deposita nada, nenhuma expectativa positiva sobre o indivíduo e é preciso que a gente mude essa situação, a gente precisa ajudar todos, sejam as pessoas que já nascem com mais, digamos assim, oportunidades de estudo, oportunidades culturais, oportunidades sociais, até aquelas que nascem privadas de tudo isso, porque todos nós temos um potencial humano gigantesco, eu vejo muitas crianças com transtornos de comportamento, independente da classe social, mas a criança que é birrenta, a criança que é ansiosa, a criança que é muito medrosa às vezes, e as pessoas chegam com a criança e dizem assim, ele é medroso, ele não tem jeito, ele é muito mal criado, ele é sempre assim, e quando você vai e oferece a criança uma oportunidade de reestruturação, às vezes é um trabalho com arte, às vezes é um trabalho sim com psicólogo, às vezes é uma mudança na rotina da casa, da escola, e na maioria das vezes é uma mudança na família, porque às vezes a criança em boa parte das vezes reflete os problemas da família, sem que nem a criança entenda, mas ela está ali como um reflexo. Então, a gente precisa entender que cada indivíduo tem potencial de melhora, mesmo que a gente está falando de casos muito graves, de problemas, como a gente falou aqui, de saúde mental, às vezes a melhora é pequena, mas é potencialmente de melhora, outros se curam, ficam bons, resolvem seus problemas de saúde, mas nos problemas do comportamento usualmente, do dia a dia, a gente precisa olhar o indivíduo e saber que todos têm condições de melhorar. E aí, a gente tem, isso também tem a ver com o perdão, você tem condições de, se não sabe, aprender a perdoar, você tem condições de, se não sabe, se treinar para esquecer, ou para não sentir raiva, que a gente também não esquece, mas você lembrar aquela situação e aquela situação ser só uma situação, ser o que ela é, foi um fato que aconteceu e que passou. Você estava falando que muitas vezes a família tem um problema e isso vai se refletir num problema, num agravamento de um problema que uma criança possa ter, como é que seria esse tipo de problema na família? Olha, a gente, por exemplo, uma criança às vezes ela é agressiva, mas às vezes aquela agressividade dela é um pedido de socorro, às vezes aquela criança está sendo agressiva porque ela quer mais atenção, às vezes ela está sendo mais agressiva porque às vezes ela vê a agressividade no ambiente, dentro de casa, às vezes uma criança que não gosta de estudar, que não quer estudar, às vezes ela tem uma dificuldade de aprender, uma dificuldade de concentração, então ela se afasta daquilo que gera mal-estar, gera desconforto para ela. Uma criança que é muito agitada, muito agitada, às vezes ela vive num ambiente com muito celular, muita televisão, e pouco contato, pouca oportunidade de ter foco, de sentar e alguém brincar com ela, alguém conversar com ela num ambiente mais calmo. Isso tudo são exemplos, isso não é receita de bolo, tem milhões de causas para a agitação, milhões de causas para as dificuldades, mas a criança, ela, muito do que ela traz do comportamento dela tem a ver com o ambiente em que ela vive, então é preciso que a gente entenda que às vezes um comportamento ele só se reflete, na verdade, ele reflete aquilo que a pessoa está vivendo ao seu redor e se você muda, a família muda a maneira de funcionar, de conviver, as rotinas mudam, às vezes uma mudança de tipo de atividade pedagógica na escola, às vezes tudo isso é o suficiente para que a criança também consiga se sentir melhor, e recuperar um caminho de desenvolvimento saudável. É engraçado, não é, Roberto, que a gente... Não, pode falar. Eu vou imaginar assim, voltando para o auto-perdão, que muitos familiares devem se sentir muito culpados quando de repente descobrem isso e percebem que o seu comportamento influenciou no quadro clínico do paciente. E como é que se lida com isso? Porque também deve ser muito difícil para um pai, para uma mãe, imaginar, porque às vezes até eles demoram muitos anos para levar um filho no médico e percebem que se tivesse levado antes talvez o filho tivesse se desenvolvido melhor ou que se tivesse tido determinado ex ou comportamento o filho teria melhorado e isso também é um processo que leva a uma culpa muito grande. A nossa... a gente tem que botar como método a doutrina espírita fala muito sobre a gente que a gente faça o nosso melhor que a gente faça o nosso melhor que a gente faça as nossas escolhas de forma que a gente sinta paz que a gente se esforce para dar conta das nossas responsabilidades da melhor forma possível porque se você fez o seu melhor e acontece algo isso está no processo da lei de causa e efeito está algum karma alguma situação você tem que passar para se educar então mesmo um pai e uma mãe às vezes a gente vê os pais que trabalham muito porque precisam trabalhar a gente não está falando aqui das pessoas que colocam o trabalho acima de tudo independente de precisar não, nós estamos assim às vezes as pessoas que passam muitas horas do dia fora de casa porque precisam trabalhar para sobreviver e os filhos e as situações o cuidado com a casa o cuidado com a família fica deteriorado é preciso que a pessoa tome consciência e que ela tente fazer o melhor possível para reorganizar o melhor possível para nos momentos que ela estiver em casa ela poder estar com as pessoas mas se aquilo ali foi o máximo ela fez o máximo e aquela situação é uma situação que entre aspas não tem digamos assim uma solução naquele momento existe também toda uma conjuntura reencarnatória ali que a gente precisa compreender então quando a gente faz o nosso melhor quando a gente faz tudo que a gente pode para que as coisas transcorram bem isso gera uma paz de consciência não quer dizer que a gente não vai ficar triste mas também gera uma paz de consciência então a gente precisa cultivar a nossa paz de consciência quando você está falando assim dos pais se tivessem levado antes o filho na maioria das vezes os pais não levaram antes porque não sabiam não sabiam os pais as pessoas não têm a gente não tem como hoje julgar algumas atitudes do nosso passado porque a gente hoje sabe no passado a gente não sabia se eu soubesse se eu tivesse entendido isso mas na época não entendiam então a gente precisa também olhar para trás com as nossas situações e olha não foi possível não consegui não dei conta fui teimoso fui teimosa não quis escutar mesmo achei que eu sabia tudo e descobri agora que não é assim então a partir de hoje eu mudo a partir de hoje eu faço melhor é um esforço reconhecer o erro e agora caminhar para frente tentando consertar o que for possível e fazer o melhor porque reconhecer o erro é muito importante mas de uma maneira positiva de uma maneira produtiva então a gente vai ver por exemplo o livro São em Reação ele vai contando casos em que a pessoa por exemplo não tinha nem programado reparar todos os erros do passado porque ela não tinha condições mas por exemplo existe o caso do Adelino em que ele trabalhou tanto que o plano espiritual decidiu fazer o seguinte não constava do plano reencarnado dele reencontrar o pai que ele tinha assassinado mas o plano espiritual já percebe que ele já amadureceu tanto numa encarnação que coloca aquela criança órfão próximo a ele para que ele adote então assim às vezes essa nossa postura diferente de mudança essa nossa vontade de acertar isso tem uma abre portas que a gente sequer imagina a gente abre oportunidades para a gente que a gente não pode imaginar então a gente já está acamanhando para o final do nosso programa mas a gente espera que o nosso ouvinte se sinta motivado a isso a se perdoar a buscar melhorar buscar a paz de consciência não é isso a paz de consciência é algo assim que eu acho que fique essa mensagem aqui para a gente nessa semana eu acho que são duas recomendações primeiro leu o livro Ação e Reação de André Luiz quem não conhece leia o livro e a gente vai aprender muito sobre isso sobre as consequências e sobre reparação também olha eu vou dizer que até no livro Ação e Reação ele vai falar da importância dos 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 fitoterápicos de uma certa forma porque ele vai falar dos remédios da natureza das ervas de tudo isso a gente começou o programa falando sobre isso então até esse capítulo a gente vai ter essa mensagem lá então primeira coisa os nossos ouvintes hoje foram convidados não estava no nosso script foram convidados a ler o livro Ação e Reação eu também vou reler já tem um tempo que eu li eu também vou reler olha eu vou dizer que eu fico sensibilizado eu diria que é um dos livros em que o André Luiz está mais sensível então a gente vai ler o Ação e Reação vai ver que ele já teve um progresso muito grande então sim são vários momentos em que ele chora em que ele ajoelha para beijar as mãos de uma pessoa em que ele fica profundamente emocionado então ele vai conhecer um mentor que é o Druso em que ele sente assim como se fosse o pai dele espiritual ele tem aquele amor profundo pelo Druso que ele gostaria até de perguntar se ele foi pai dele em alguma encarnação alguma coisa porque o sentimento dele é tão forte então é um livro que a gente fica muito apegado ao próprio André Luiz porque a gente vê o lado sentimental dele muito forte é o lado humano desse espírito é muito gostoso esse livro e o outro é a gente aprender que todos nós somos crianças ainda em termos de evolução espiritual todos nós e que o outro tem tanto direito ao perdão assim como eu também tenho exato então assim a gente espera que eu não sei o que a Ana Rosa preparou para a gente de meditação mas que a gente possa aproveitar esse momento de agora do presente observar agora esse momento do presente para ampliar os nossos horizontes e poder vivenciar o momento de agora da melhor maneira possível então eu vou me despedindo aqui eu deixo vocês aqui com a Ana Rosa para que a gente possa passar para o momento da nossa meditação da nossa visualização desse encontro interno obrigado meditação então queridos ouvintes hoje no nosso programa nós tivemos um bate-papo sobre o perdão sobre o auto-perdão então nós vamos agora fazer juntos um exercício né um exercício onde a gente vai pensar em alguém que a gente ache que precise perdoar que a gente guarda algum ressentimento é um exercício prático sobre o perdão e ao mesmo tempo a gente também vai fazer sobre o auto-perdão quando a gente tem dificuldade de perdoar quando a gente tem uma mágoa com relação a pessoa o primeiro passo é a gente poder rezar por aquela pessoa por mais difícil que seja nas nossas preces a gente pedir aos amigos espirituais que nos ajudem a perdoar a transformar aquele sentimento que está no nosso coração mas que também possam envolver aquela pessoa para que ela também possa receber assistência espiritual receber esclarecimento receber uma oportunidade dela ir em frente isso é um primeiro caminho para que a gente possa mudar a vibração que a gente está enviando para essa pessoa cada vez que a gente guarda mágoa de alguém não estou dizendo aqui se foi justo ou injusto se a pessoa deu motivos reais ou não estou falando somente do nosso sentimento quando a gente guarda mágoa de alguém ou quando a gente tem pensamentos ruins sobre alguém a gente está enviando para aquela pessoa também energias ruins pensamentos ruins são como dardos mentais e a gente também está de alguma forma mesmo que não queira ferindo aquela pessoa então o nosso pensamento ele tem força então quando a gente pensa em alguém e esse pensamento envolvido numa energia de mágoa de raiva de ressentimento a gente também está de alguma forma magoando aquela pessoa a gente está de alguma forma ferindo aquela pessoa através dos nossos pensamentos e das nossas emoções então a gente rezar por ela rezar para que os nossos pensamentos os nossos sentimentos mudem pedir ajuda aos amigos espirituais para que ela também tenha proteção para que ela seja amparada é uma maneira de começar a modificar essa energia e esse vínculo que a gente forma com essa pessoa porque a gente fica vinculado àqueles a quem a gente pensa então vamos nesse momento fazer o nosso exercício você pode aí sempre na sua casa botar na sua na sua listinha de prece de radiação nas pessoas com quem você se envolve nas suas orações as pessoas a quem você acha que você precisa de alguma forma perdoar mas vamos então fazer agora um outro exercício vamos respirar inspirar e expirar calmamente serenamente e vamos colocar na nossa frente essa pessoa que a gente precisa perdoar vamos imaginar essa pessoa feliz saudável bonita com uma aparência boa sorridente vamos nos lembrar de Jesus quando nos diz que nós devemos perdoar setenta vezes sete vezes simbolizando que o perdão é infinito vamos dizer para essa pessoa pode dizer falando em voz alta ou apenas o pensamento eu te perdoo mas eu também peço perdão eu te perdoa eu te perdoa mas eu também peço perdão eu te perdoa eu te perdoa mas eu também peço perdão eu te perdoa mas eu também peço perdão e nesse momento vamos imaginar que essa pessoa da nossa frente está envolvida em luz está envolvida em paz em harmonia vamos pedir a Maria de Nazaré que possa envolvê-la com seu amor com seu carinho para que essa pessoa possa evoluir espiritualmente para que ela possa crescer como filho de Deus e a gente vai deixar essa pessoa ir imaginar essa pessoa dando um tchauzinho para a gente a gente vai dar um tchauzinho para ela e ela vai feliz sorridente saudável sob as bênçãos de Maria poder continuar seguindo o seu caminho evolutivo e nós também assim vamos nos libertando desse vínculo que era um vínculo que nos prendia sentimentos que não eram sentimentos bons agora vamos imaginar na nossa frente nós mesmos nós mesmos bem bonitos saudáveis alegres sorridentes com aquela roupa que a gente adora que a gente se sente super bem com aquela roupa e a gente vai dizer para nós mesmos eu perdoo você e também te peço perdão eu te perdoo e também 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 peço perdão Vamos então imaginar uma luz envolvendo a nossa imagem, o nosso reflexo, a nossa frente, também pedir a Maria que nos envolva no teu amor, na força, na alegria, para que a gente possa também se desprender de qualquer sentimento ruim, de qualquer opinião ruim que a gente tenha sobre nós mesmos. Todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos crescendo e todos nós vamos atingir a perfeição. É preciso que a gente deixe essa ideia de que nós vamos conseguir crescer dentro de nós, porque é a realidade, nós vamos conseguir, todos vão conseguir se libertar do passado e seguir em frente. Quando a gente começa esse exercício, dizendo que a gente perdoa, mas também pede perdão, exatamente por aqueles pensamentos que eu falei, por aquelas energias que a gente mandou, aqueles dardos mentais, porque a gente também, de alguma forma, fere aquela pessoa, quando a gente manda esses pensamentos para ela, quando a gente comenta o mal que alguém fez, sem que isso vá construir, é só um comentário vazio, a gente está também ferindo, mandando dardos mentais que causam problemas para o outro, mesmo que pequenos. Então é preciso que a gente entenda que o perdão é uma via de mão dupla. Quando eu perdoo, eu também estou me libertando de estar magoando e ferindo o outro através dos meus pensamentos e das minhas emoções. E estou gerando o futuro mais feliz para mim. Então, vamos fazer esse exercício de perdoar o outro e também de imaginar a gente envolvendo sempre nesse amor de Maria de Nazaré, que perdoou aqueles que mataram o seu filho. Perdão enorme, um amor enorme. Obrigada por mais essa semana. Estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço. Medicina e Espiritualidade Com Ana Rosa e Roberto Lúcio